A noite vem vindo, estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo, te ouço a sua voz Me perguntando se eu te gosto assim Digo que sim, toda linda só pra mim No meio da festa, tento ofertar você Mas você me abraça, dizendo que só me vê Parece um sonho, vejo em seu olhar Tanta paixão, tenho medo de acordar Essa noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Que eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sob o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Essa noite eu sou O homem mais feliz que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Que eu te amo E isso aqui vai pros meus amigos Vardão e Belinda Os morenos embora Hoje em que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando esse ser que me adora Volta 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 Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta Se meu amor Fica comigo Não me desprese A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje em que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Aparece afinal Torturando esse ser que te adora Volta Fica comigo Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta Volta Se meu amor Ficar comigo Ficar comigo Não me desprese A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Oh meu amor Pensando em ti Vamos chamar Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou E onde vem Não importa Já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho som como amigo Traz o que é seu Traz o que é seu E vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pra noite de lua Tem uma varanda Que é amiga Que é amiga sua E vem morar comigo E vem morar comigo Mega senhorita E morar contigo Som Som Já é tarde É quase madrugada Eu não Eu não dormi Com você Com você No pensamento Que é minha Dois seres Dois seres como nós Viver assim Eu louco por você E você por mim E agora Tão distante Sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois No paraíso De montadas Caminhando no infinito E vivendo E vivendo a fantasia Desse amor E ao dormir Sozinha Estiverem Seus lençóis Abrace o travesseiro E pensa em nós A intenção Irá sentir O meu calor Vá Agora Já te vi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me apagar Vivendo A paz Desse amor Eu 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 Amém Nem Vá 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 Par Vá Não paro de rolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama dentro do meu peito Ando tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos Me sinto calado Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Quase que bati o carro Passando no farol vermelho Olhando no retrovisor Só vi você no espelho Tô abusando do cigarro Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar de pressa Eu estou morrendo Faz mais uma vez comigo Faz mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Sua a sua Sua a sua Sua a sua Sua a sua ��� oching Tchau, tchau.